E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo. Uhul! Chega o microfone! DOM Detector. Monitoramento de problemas em tempo real, hein? Muito bacana esse site, vamos lá? Então pessoal, vamos abrir aqui o site, né? DOM Detector. Monitoramento de problemas e tempo de inatividade em tempo real. Bacana, hein? Nós avisaremos você quando seus serviços favoritos estiverem com problemas. Problemas, isso mesmo. Bacana, hein? Vamos lá ver como funciona esse site? Muito bacana, né? Vamos ver aqui o Globoplay. Tem muita reclamação do Globoplay, hein? Vamos lá? Não me diga! Problema, nenhuma falha global. Ok, global não tem problema mais. Problemas mais notificados. Streaming, 54%. 35% do site. 9% falha geral. Vamos aqui no mapa ao vivo. Opa, essas manchas azuzes aqui, né? Opa, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Brasília, Salvador e Recife. Esses são os lugares que estão com muito problema. Vamos ver aqui o comentário do povo, né? Os canais ao vivo não estão funcionando. Erro inesperado. Parou de funcionar a transmissão ao vivo. Já faz 3 dias. Caramba, 3 dias? O que está acontecendo? Loucura, loucura, loucura. Como diz, né? O meu acesso ao Globoplay está bloqueado. Ele não é pagamento. Já verifiquei. Vocês estão com algum problema na plataforma? BBB ao vivo? Aí o pessoal quer assistir o BBB. É muito problema esse site aqui. Você é louco, hein? Aí é. O bacana, né? Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Em vez de você ligar para a sua operadora, né? De internet, pensando que é a sua internet. É claro. Nesse site dá para você saber qual o serviço que você está usando no momento e está dando muito problema, né? Então essas empresas aqui são separadas. Tem gente que pensa que deu problema no site e dá problema em toda a internet. Não, bacana. Se deu problema no site, o servidor daquele site está com problema restante. Está ok. Está vendo aqui esse escritão azul? Sabia, não. Então ok. Quer ver o WhatsApp? Vamos lá. Nenhum problema, nenhuma falha. Problema mais notificado, né? Envio de mensagem, falha geral, recebimento de mensagem. Vamos ver aqui no mapa ao vivo. Está vendo? Não tem nada. Só tem aqui. São Paulo? Vamos ver. Não, em dois dias atrás. Está vendo? Não tem nada no mapa aqui acusando hoje o WhatsApp. É isso aí, pessoal. Muito bacana esse site aí. Don't Detector. Você pode verificar em tempo real se o serviço que você está usando está com problema ao vivo, né? Você também pode comentar o problema que está acontecendo com você, né? Muito bacana. É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreve no canal, hein? É nóis, dá lá. Fui. Tchau, briga.